Oi, oi gente, meu nome é Bruna Belli e no vídeo de hoje vocês já viram ali no Tito. Não sei qual foi o seu título, então não vou repetir, repetir, repetir. Mas antes eu vou pedir pra você escrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, curtir, comentar e me seguir lá no meu Instagram que é brunavello.é. Feito isso, vamos no vídeo. Pessoal, vai ser videozinho de cabelo. Vou dar uma dica aqui pra vocês, vou mostrar uma coisinha que eu uso e também quero mostrar um tourzinho pelos meus produtinhos. Vou começar a dar uma dica super legal que eu gostei bastante. Estou aqui com colinhas, porque eu guardei porque eu sabia que eu ia gravar vídeo pra vocês. Comprei um kitzinho de máscara por R$49,90, gente. Hidratação, reconstrução e nutrição. São máscaras de manutenção pro cronograma capilar, que eu estou totalmente apaixonada pela marca. Vocês vão ver que tem vários produtinhos dessa marca. E, além disso, na embalagem tem o seu, tipo, uma dica, um manualzinho lá pra vocês usarem a máscara. Vocês já estão tipo, ah, como assim? Então vamos lá. Eu recortei, porque com essa post a gente se compartilha, a gente se guarda. Então eu recortei da caixa pra mostrar pra vocês. E vou mostrar as máscaras. Eu comprei na Droga Raia. Tem muita gente aqui na minha cidade que fala que a farmácia Droga Raia é um pouco mais cara, então se você achar em outro lugar. Ou pra eu jogar em, tipo, máscara, kit de máscara da Belle, vocês vão encontrar. Não sei o preço na internet quanto que tá, mas Bruna aqui pagou R$49,90. O kit é essa daqui, vem uma máscara de nutrição, elas são de 400 gramas, dessa marca aqui. Uma de hidratação e uma de reconstrução. Na caixinha vem uma diquinha pra vocês saberem se o seu cabelo precisa de hidratação, reconstrução ou nutrição. Eu já estou fazendo esse vídeo porque eu fiz essa diquinha. Cuidei do meu cabelo durante um mês. Então, tipo, hoje é sexta-feira. Hoje é sábado, ontem foi sexta. Eu usei a última etapa dessa tabelinha que eu vou mostrar pra vocês. Quem quiser me chama lá no Instagram também que eu mando pra vocês, mas eu vou tentar deixar aqui na tela. Mas eu sempre quis deixar aqui na tela, como é que eu vi. Aqui, nesse papelzinho que veio da marca, não estou sendo patrocinada, então... Marcas da Belle, se você quiser me mandar uns produtinhos, fica aí agradecida. Aqui fala um pouquinho das máscaras, então, tipo, quando é máscara de hidratação, o que você precisa procurar pra saber se é uma máscara de hidratação. Venho aqui explicando. Vou deixar assim pra vocês tirarem o print, quem tiver interesse. Explica um pouquinho, claro, do produto deles, mas também se vocês quiserem procurar, então vocês podem estar procurando um produto que vocês gostam. Se você quer uma marca mais barata, mais cara, então é só você, tipo, aqui já tem uma diquinha. Nessa primeira linha. Então, tá aí a primeira dica. A segunda, eu vou fazer aqui com vocês, porque como eu disse, eu já terminei um mesinho. É a técnica de você colocar água no copo, um fiozinho de cabelo e ver se ele vai afundar, ficar no meio ou boiar. Eu fiz isso no mês passado, meu cabelo flutuou, então eu fiz a tabelinha de hidratação. Tem aqui, ó, gente. Quando boia, quando fica no meio, quando afunda, já vem as tabelinhas aqui mostrando. Então, o meu, que ficou boiando, eu fiz essa tabelinha. No caso, eu terminei esse mês. Eu vou fazer novamente, eu vou ver do que o meu cabelo está precisando. Vou fazer aqui com vocês, tá? Fala pra você colocar o fio de cabelo no copo d'água e esperar cinco minutinhos. Então, eu vou colocar aqui e esperar com vocês. Enquanto isso, eu vou mostrar os produtinhos. Vou usar esse, não é bem um copo, mas dá pra ver, gente, se o cabelo vai boiar ou não. Vou ligar aqui o tempinho. Antes de desligar, vamos pegar o fiozinho de cabelo. Vou pegar aqui de baixo, né, gente? Eu odeio puxar meu cabelo. Ai, ai, ai. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Não sei se dá pra ver, gente. Tem um fio de cabelo enorme aqui. Vou pôr aqui. Tá aqui o cabelinho. E vou iniciar aqui. Cinco minutinhos. Enquanto isso, eu vou mostrando. Vou mostrar as minhas coisinhas de cabelo. Como eu comprei esse kit do cronograma, eu já aproveitei e comprei esse daqui, que é um selante sem enxágue. Comprei esse daqui pra testar. Ele, se eu não me engano, foi R$30,00. E é 200ml. Eu usei, acho, umas duas ou três vezes. Ainda da marca, eu tenho esse olhinho aqui. Se eu não me engano, ele foi R$17,00. Ou R$17,90. Que é o óleo mágico spray fluido multiprotetor para todos os tipos de cabelo. De 75ml. E ele, gente, eu vou até mostrar aqui que eu tô com um outro, ó. Ele é bem líquido e esse daqui já é mais consistente. E eu tirei um pouquinho desse olhinho, coloquei num vidrinho de psh, 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 psh. Pra deixar na bolsa. Como eu já mostrei, eu peguei esse daqui, que é óleo mágico para todos os tipos de cabelo. Reparação e maciez. Tratamento condicionante de 40ml. Acho que esse daqui foi uns R$12,00. Não me lembro, mas você tá vendo que ele é mais consistente? Não usei ainda, vou testar e falo pra vocês. Os outros eu já usei. Aí eu tenho também da marca, como vocês podem ver. Vou mostrar tudo que eu tenho da marca e depois eu vou mudando. Esse daqui, abacate nutritivo, óleo em creme. Ele é multifuncional, então você pode usar ele como pré-pull, uma equitação e living. Ou living, não sei como vocês falam. E se eu não me engano, ele foi R$19,90. Ele é muito cheiroso, como qualquer produto da marca. Aí como eu peguei esse negocinho de abacate, eu peguei pra testar o shampoo e o condicionador. Que foi um kitzinho e eu paguei R$13,00, gente. Então eu tô amando essa marca. O shampoo, aí ele é 250ml e ele é pra cabelos ressecados e sem brilho. Limpa com cuidado e super nutrição sem pesar. Eu usei ele uma vez ainda, então eu não sei falar certinho assim se eu amei. E o condicionador, ele é de 200ml e é a mesma coisa. Ainda nessa da marca, como eu disse que eu comprei o kit de máscara, eu comprei também esses dois. Ai, que é? Foi R$13,00. Super condicionador. Aí esse é meu cronograma perfeito, ele é um shampoo, ele é pra cabelos saudáveis e bonitos por mais tempo. Limpeza leve e inteligente, 250ml. E o condicionador é 175ml, vem menos que esse ainda. E é a mesma coisa com o meu liso perfeito, que é o kitzinho, né? A máscara e esses, mas eu comprei o kit de máscara, o shampoo e o condicionador em kit e aquele separado. Acho que agora dessa marca acabou. Agora eu vou mostrar coisa da minha segunda marca queridinha, que tem todo o meu coração. Essa marca tem todo o meu coração, mas eu vou mostrar uma linha que eu tenho dela. Que é L'Oreal Hida e Hialurônico. Eu tenho esse shampoo de 400ml, porque eu amo muito. Eu usei o pequenininho e gostei bastante, então dessa vez eu peguei o maior. Eu tô com a mãe na cabeça. Então eu peguei o shampoo e o condicionador de 400ml. E como eu disse pra vocês que eu usei o pequeno, eu ainda tenho o condicionador. Olha, ele tá aqui. O shampoo acabou, mas eu ainda tenho o condicionador. Eu tenho esse daqui que eu comprei o kit completo da primeira vez, que é o creme hidra-preenchedor pra cabelos desidratados. Ó. Já vou mostrar ali pra vocês o cabelinho, onde que tá. E ele é de 250ml e tá super cheio, gente, porque eu quase não uso. A máscara é de 300g também. Ainda não tem o restinho, mas tá quase acabando. Gente, a minha pia tá uma bagunça, porque eu tô mostrando os produtos pra vocês. Mas olha aqui. Vamos ver o cabelinho. O meu cabelinho, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Não sei se... Tá bem aqui, ó. Eu tentei mostrar pra vocês, mas o meu cabelinho está no meio. Ele está precisando de nutrição. Ele está com média porosidade. Ele ficou no meio. Então agora eu vou passar a usar essa tabelinha aqui. Quem quiser acompanhar, que tem as semanas, eu lavo no cabelo que foi da segunda, quarta e sexta. Então eu vou estar usando essa tabela. Agora que eu já sei, eu usei um mês de hidratação e agora eu vou usar essa tabelinha de nutrição. Eu sempre posto lá no Instagram, mostrando também os produtinhos que eu estou usando. Então vou terminar de mostrar os produtos e depois eu vou mostrar lavando pro cabelo. Mostrei a linha da Hydra. Agora eu vou mostrar uma outra que também é da L'Oreal, que eu gosto bastante. A próxima que eu tenho aqui é o longo dos sonhos. E eu ainda tenho a máscara daquela vez. E ela é de 300 gramas. Esse daqui é de 200 ml. Eu tenho um resenho aqui no canal também sobre o liso dos sonhos, que é uma linha que eu sou uma apaixonada. E eu quero depois futuramente pegar o grande. Mas como vocês podem ver, eu estou com bastante produto no momento. Ah, eu esqueci de mostrar. Eu tenho esse daqui também, que eu gosto bastante, que é aquele... Ele é tipo um living. Dá pra usar como prepol também, como living. É a mesma coisa desse, só que é dessa marca. Os dois são maravilhosos. Ainda na L'Oreal, eu vou mostrar esse daqui, que ele é um living. Ele tem muita coisinha, gente. Olha, pra quem quiser tirar print, ele tem várias funções. Ele é de 50 gramas. Eu não lembro o preço. E eu gostei muito. Tenho esse daqui, que é um protetor térmico, que é um liso mágico da Lovell. Acho que ele tá na faixa de R$78. É o segundo vidrinho que eu uso. Ele está aqui na metade, mas eu não sei se eu vou comprar outro. Eu acho que eu quero estar comprando outro protetor térmico. Aí, de olhinho, gente, eu tenho esse da L7 também. Ele é de 100ml. Eu acho que eu peguei R$10 nele, não me lembro. Mas vocês podem ver que ele está cheio, porque eu não gostei. Vi muita gente falando super bem nele, mas não gostei. Uso ele, sim, pra fazer uma expressão no cabelo. Então eu passo, fico com ele, durmo com ele. E no outro dia eu lavo. Pra estar usando no meu dia a dia, eu prefiro esse daqui. E agora, né, que eu vou testar esse. E esse daqui eu uso só pra humectação mesmo. Dia a dia mesmo, não gostei. Achei que o meu cabelo ficou muito pesado. Tenho esse daqui, que também é um dos meus queridinhos. Está aqui no fim da vida dele. Que é um fonte de nutrição da Boticário. Ele é de 50ml. E se eu não me engano, ele é R$60. Eu gosto muito do cheiro dele. Gosto muito dessa linha. Esse aqui ganhou o meu coração. Ganhou o primeiro e segundo lugar. Aí, como eu comentei Boticário, eu já vou colocar essa linha. Que eu estou com indicada, né, gente. Eu tô com o condicionador dele só. O shampoo acabou. Esse é de 250ml, que é o condicionador da linha de... Linha do Boticário Nutrição. Pra cabelos finos. E esse daqui é o Esquadrão de Brilho da Boticário. Que ele é 250ml. E eu gostei bastante também. Porque eu não lembro do valor, gente. Eu tô só com o condicionador. Eu tenho esse daqui, que é um condicionador grandão. De 400ml. Da L'Oreal, pra reparação total 5, especial com o de Química. E antigamente, antes de fazer cronograma capilar e tal, eu sempre usei essa linha. Então eu gosto bastante. E eu tenho só o condicionador aqui. Aí eu tenho esses dois. Agora eu tô com bastante produto, mas... Eu deixava, tipo, de reserva, pra cor da cápsula, o shampoo, o seu condicionador. E esse é o shampoo e esse é o condicionador dessas duas marcas. Essa é a da Dove e essa é dessa daqui. Que eu comprei porque eu vi no Instagram de uma menina. E eu não gostei. 385ml e ele tem cheiro super de coco. Mas eu não gostei no meu cabelo. E esse é o óleo de nutrição. O shampoo pra cabelo seco, se tá Dove. Que também tá super cheio. Então tem aqui os meus reservas. Aí eu tenho essa daqui. Da Belle Nature. É uma máscara. E esse é o condicionador. O shampoo acabou. Porque eu tava usando ele como reserva. E acabou. Eu só estou com esses dois e eu odeio esse condicionador e essa máscara. Pra mim, é... Que eu paguei mais caro, né? É a mesma coisa de uma máscara da Scala. Então eu uso pra pré-pô. Até prefiro a da Scala, pra ser bem sincera. Então tenho esses dois aqui. Esse é de 500ml e esse é de 400ml. Aí eu tenho essa máscara da Boticário da linha Match. Que é SOS Reconstrução de 250ml. Gente, será que eu falei ml no vídeo? Deve ter falado que era ml, né gente? Esse aqui é grama. Ela é bem cheirosinha e eu não uso sempre, né? Porque é reconstrução. Mas eu gosto bastante. Aí eu tenho esse daqui. Que é uma máscara de nutrição da Boticário. Que é dessa linha pra cabelos finos. Que eu gosto bastante. E depois, por último, da Boticário. Eu vou ter essa fonte de nutrição. Que ela é uma máscara de hidratação. Ela é fonte de hidratação. É uma máscara. Só que ela é muito cheirosa, gente. Vocês não tem noção. Ela é 85 gramas. Eu acho caro porque, se eu não me engano, eu paguei 60 reais nela. Só que tem bastante. Ela é tipo uma pastinha. Ela lembra um óleo de coco. E ela é pra você passar antes. É tipo um press bowl, eu acho. Porque você passa antes de ir lavar. E o cabelo fica muito macio. Ela é muito boa. Só que é muito leve. Ela é quente e tá passando. E tem hora que, tipo, demora pra passar. Depois eu tenho a linha que eu estou usando também. Super porque eu estou apaixonada. Fashion Gold. A máscara de 500 gramas que já está no fim da vida. E o shampoo de 500 ml. Também está quase no fim da vida. Super cheiroso. Essa é uma máscara condicionante. Então, geralmente, eu uso o shampoo e a máscara e o condicionador assim junto. Geralmente, eu gosto de usar esses dois quando eu estou com pressa. Que eu quero tomar banho rápido ou preguiça. Porque a máscara já é condicionante. Ainda tem esse produtinho aqui, que é da Eudora. Que é hidraplástica. Que ele corrige lesões do fio. Hidratação tridimensional. Ele tem biohialurônico complexo de vitamina B. Ele é 100 ml. Ele foi, acho que, 42. E ele é pra usar como liven. Se eu não me engano... E é isso. Eu nem cheirei ele, gente. Com pressa aqui. Nossa, agora eu vou me criar um biquinho. Bem cheiro boticário. Meio perfumado, as coisas tipo normal. E, por último, o meu produto de alisamento. Que é da Fashion Gold de 500 gramas. E eu gosto bastante do meu produtinho. Ele deve estar olhando aqui na luz. Aqui, ó. Ele está aqui já. E eu não lembro quantas aplicações eu fiz. Mas tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. E agora, gente, por último, eu vou mostrar meus potes da escala que eu uso pra fazer pré-pull. Ou pré-pull. Não sei. Vocês escolhem. Esse, que é bombas de vitaminas. Eles são de 100 gramas. Ele tem bastante ainda. Está bem cheirinho. O cheirinho é muito bom. E, geralmente, eles são na faixa de 7, 8, ou 6. Eu estou na sequência errada. Mas, enfim. Tem esse daqui, que é bombas de vitaminas de banana. Que vocês podem agitar nessa metade. Eu gosto bastante do cheirinho dele. E esse que eu comprei por último, que é amido de milho. Ele é muito cheiroso. E eu estou gostando bastante de usar ele. Então, gente. Esses são os produtinhos do meu cabelo. Agora eu vou mostrar, mais ou menos, aplicando pré-pull. Como eu faço da lavagem. E é isso. Pessoal, a Bruna do Futuro vindo aqui falar com vocês. Por causa de uma coisa. Estou aqui na loja. Fui editar o vídeo. Estava editando. Aí, uma parte onde eu faço a aplicação. Que eu queria muito mostrar pra vocês. Que eu sempre recebo mensagem de dúvida. Que é a aplicação do pré-pull. Ou pré-shampoo. Não sei como vocês falam. Nessa hora, o vídeo fez o quê? Deu merda, né? Então, não está abrindo. Então, eu resolvi vir aqui tentar explicar mais ou menos. Mas, se vocês quiserem, comenta aqui. Que eu faço um vídeo específico mostrando só isso. Eu acho muito simples. Só que eu já expliquei algumas vezes. E vocês não entenderam. Então, por isso que eu estava gravando de novo. Eu vou fazer a aplicação. Não vai aparecer no vídeo. Mas eu fiz, no caso, né? A aplicação do pré-pull. Eu peguei um pote da Scala. Usei com o cabelo sujo e seco mesmo. Passei em todo o comprimento. No meu caso, eu uso dessa partezinha aqui, gente. Daqui pra baixo. Passo tudo. Em todas as partinhas. Mexe por mexe. Pra poder pegar bem o cabelo. Eu não demoro muito. Não deixo muito tempo agir. Como eu faço na parte da manhã. Eu estou pra vir trabalhar. E eu tenho que escolar meus dentes. Lavar o rosto. Essas coisas. Eu passo e deixo ali. Esse tempo. O tempo de lavar. Fazer o mês que quer da manhã. Escolar meus dentes. Depois eu vou pro banho. Eu não vou tirar esse creme na hora do banho. Primeira. Eu vou passar o shampoo. Eu gosto de passar duas vezes o shampoo. Então eu aplico. Eu molho o cabelo. Sem ficar passando a mão aqui pra tirar o creme. Passo o shampoo. Na segunda aplicação que eu vou ficar passando a mão pra tirar. Porque daí eu venho com a aplicação da máscara. E o condicionador depois do normal. Outra coisinha que eu vou falar pra vocês. Porque no vídeo vai ficar aí rapidinho. Eu não sei se vocês vão entender. Eu vou explicar porque eu não sei se vai dar pra entender no vídeo. Que vai tá rápido. Em todas as aplicações. Eu passei o shampoo. Eu vou desembaraçar o cabelo e tirar o excesso de água. Pra passar a máscara. E isso eu vou fazer a mesma coisa com o condicionador. Quando o cabelo está molhado ele fica mais frágil. Então é sempre bom tomar um pouco mais de cuidado. Usar uma escova mais molinha pra poder desembaraçar quando o cabelo está molhado. Então eu sempre começo das pontas pra cima. Isso ele secou molhado. Mas a minha escova de cabelo é bem molinha. Uma coisa também que cortou aí do vídeo. Que eu mostrei mesmo. Cortou. Eu usei o kit da Dabelly. O verdinho. O shampoo e condicionador de nutrição. O de abacate. Que eu mostrei no comecinho do vídeo. Pra que vocês voltem aí. E o kit da máscara de nutrição. Outra dica é não colocar a mão ou colher de metal na máscara de hidratação. Ou qualquer máscara que vocês fizerem. Eu uso mais uma colherzinha de acrílico. Então eu acho que é essas as dicas que cortou do vídeo. E é isso gente. Volta assistir o vídeo. Tchau. 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 Tchau.